Eu vou separar minha coração Agora não tava longe Sentido na boa, fazendo chorar Agora não tava longe Nos mar, nos céus, vem esperar Fazendo o que muda, nos destinos Nos mar, nos céus, vem esperar Fazendo o que muda, nos destinos Saber por que tu vou rezar Falando em cuxa e chão, tu vou omitir Espresso me sentai e hor, me dá pedi perdão Sobo que causar, minha regressão Vou fazer parte de minha oração Como tava longe Vou fazer parte de minha oração Como tava longe Vou fazer parte de minha oração Como tava longe Vou fazer parte de minha oração Como tava longe Não faz lutar, minha oração Como tava longe Como tava longe Não faz lutar, minha oração Não faz lutar, minha oração Não faz lutar, minha oração Como tava lutar, minha oração Como tava longe Não faz lutar, minha oração Vou fazer parte de minha oração Como tava longe Como tava longe Não faz lutar, minha oração Como tava longe Não faz lutar, minha oração Obrigado.